Olá, tudo bem? Eu sou o Eber, conhecido pelo Fórum de Armônica, ou Tim Cruz. E estou aqui nesse vídeo para apresentar os microfones feitos por mim. Temos vários modelos, todos eles são feitos artesanais. Só que essa, a cápsula que eu estou usada, tem os circuitos internos, que são novos. E foram feitos vários testes para achar uma cápsula que se adapta bem à gaita. O que acontece? Você pega o microfone comum e ele dá muita microfonia. Então essa cápsula é voltada mais para o gráfico, possibilitando a abertura do médio e o agudo da gaita. Então, no volume baixo, nós vamos ter som limpo e saturando também. Com o microfone de um amplificador, nós vamos ter um som mais sujo também, que é o característico da gaita. Aqui nós vamos apresentar esse motor que é o 01. E o 02. Aqui vamos estar utilizando um amplificador Fender Blue Junior. Fender Blue Junior. Uma gaita, 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 uma gaita e uma gaita. E a disposição vai estar aqui. Aqui você tem o microfone aqui, o potenciômetro, o volume, você tem o controle do volume e o cabo que você pode ligar ele normalmente na caixa. E o som mais saturado. E o som mais saturado. Agora o outro. Agora o outro. Veja a gaita. Veja a gaita. Veja a gaita. Se inscreva no canal. É isso aí. Vale.